Fala pessoal, vou mostrar um jogo que eu gosto de jogar, tem esse aqui ó, que é da Grow, né, esse daqui é muito top Deixa eu ver, esse aqui é muito legal, também, embora eu esteja perdendo aqui Tá, tá ouvindo aí, vou até baixar o som, se não, opa, baixei, foi muito Deixa aqui, beleza Ó, o cara invade o meu território, mas que eu vou fechar, faz um tempinho que eu tava jogando Eu tô na, sei lá qual fase, tô no, passando de fase aqui, relembrando o jogo, mas eu vou jogar esse aqui que é mais legal Então vamos lá Eu jogo offline Começar novo jogo Eu vou jogar com o cinza aqui, ó Então eu coloco jogador Aqui vai ser CPU Aqui também vai ser CPU Vou colocar mais um CPU aqui, ó Beleza, então eu vou jogar um, dois, três, quatro, cinco Eu contra os quatro, beleza Começar jogo Então aleatoriamente eles vão distribuir os adversários aqui, né Aqui ó, nessa rodada todos os jogadores poderão fortalecer seus exércitos com novos exércitos Mas não poderão atacar, ok Então todo mundo vai fortalecer Um já fortaleceu aqui, ó, cinco O amarelo ainda não Beleza Eu tenho um objetivo, meu alvo aqui, ó Olha lá, seu objetivo é conquistar na totalidade a América do Norte e a África Beleza Mas se der a gente vai conquistar o mundo Então eu vou ter que conquistar a África e a América do Norte Eu tenho duas opções aqui de começar esse jogo aqui, ó Eu prefiro atacar esses menorzinhos aqui, ó Porque eu já ganho dois soldados a mais E fica mais fácil de conquistar meu objetivo Aqui, ó, esse cara já vai ficar fortão Mas, ó, ele favoreceu aqui, ó Então significa que não vai lutar por aqui Então aqui eu já vou colocar cinco Porque aqui eu já posso conquistar aqui e aqui Beleza? Então vou dar um ok Ó Olha, note que ninguém escolheu aqui E ninguém escolheu aqui Olha lá, e agora eu posso colocar três exércitos Por ter seis territórios Eu sempre ponho a metade dos territórios que eu tenho Beleza Então aqui, ó, já vou pôr cinco aqui também Vou pôr quatro, né Aqui Então eu já vou começar atacando aqui, ó Tem essa animação aqui Mas eu posso colocar ataque automático, ó Vou mover um soldado só Bom, se eu conseguir atacar aqui, ó Vai ser legal Pronto Conquistei a Oceania Agora eu vou atacar o Brasil aqui, ó Aliás, eu vou atacar aqui, ó Um soldado só Mover um soldado Aqui eu vou mover três soldados, ó E aqui eu vou atacar Vou mover nenhum Porque não tem como mover Encerrar ataque Olha, note que eu conquistei a Oceania e a América do Sul De primeiro, hein Primeiro ataque, hein Posso encerrar meu ataque Olha Olha a briga aqui, ó Na Europa Vai ter uma briga aqui na Na América do Norte Aqui, ó Na Ásia, o azul vai tomar Conta aqui Talvez ele chegue aqui, ó Talvez o objetivo dele Se Olha lá O vermelho já chegou aqui, ó Beleza Vou pôr dois aqui de De Eu ganho dois Toda rodada agora Se eu manter conquistado aqui, ó Era pra eu ter ganhado dois aqui também Mas O vermelho me atacou O que eu faço? Eu boto três aqui, ó Vou botar dois aqui Ok E aqui eu vou pôr Cinco Eu acho que com cinco Dá pra ganhar aqui Vamos ver Ganhei Movo Três Vou ver três Isso Beleza Deixa assim Vou encerrar meu ataque Já conquistei Essa é uma estratégia muito boa Que é Eu vou ganhando cartas, ó Eu ganhei argélia aqui, ó Cada conquista que eu faço Tipo assim Cada Cada turno, né Vamos dizer assim Cada joga Cada Cada vez que eu ganho um território Eu ganho uma carta Cada vez que eu jogo E eu conquisto um território Pelo menos eu ganho uma carta Se eu não conquistar nada Eu não ganho nada Então eu já vou encerrar, ó E vou deixar o jogo rolando, ó Pronto Agora eu consegui oito exército, ó Vou pôr dois aqui, ó De cara Aqui também eu ponho dois, ó Vou pôr um aqui E um aqui Um aqui Um aqui Agora eu tenho mais quatro Exército Aqui eu vou deixar esses caras brigando aqui Então eu vou pôr um aqui Pra migrante ali Beleza Aqui eu já vou conquistar a argélia Eu nem precisarei de tantos soldados Mas eu vou dar uma Ó Vou mover três Beleza Só pode mover três Naquele outro lá Pode mover quase que tudo, né Beleza No outro lá Eu faço todas as jogadas Mas eu sei que eu jogo uma vez por vez Pronto Vou encerrar meu ataque Note que eu tô indo devagarinho Ganhei mais uma carta, ó Argélia e Venezuela, ó Beleza Se eu garantir A troca Vamos lá Ó Nove exércitos, ó Só tô aumentando Então aqui eu já sempre Aqui eu vou pôr dois, ó Aqui eu já vou pôr Aqui em cima Que eu já tenho aqui o Brasil Aqui eu vou pôr um Aqui eu vou pôr um também Sempre nessa parada aí Aqui, ó É o seguinte Eu posso trocar Quando eu tiver três figuras iguais Três símbolos iguais Ou três símbolos diferentes Tá vendo? Aqui eu não vou conseguir trocar Muita gente vai conseguir trocar E isso aí É meio chato Por quê? Cada troca A primeira troca Alguém vai ganhar quatro A segunda troca Alguém ganha seis A terceira troca Alguém ganha oito A quarta troca dez E assim vai aumentando Então a primeira pessoa Que fizer a primeira troca Eu vou ganhar quatro A segunda pessoa Fazer troca Ganha seis Quando a troca é obrigatória Quando preencher Se tiver cinco cartas Aí é obrigatório fazer Então Vamos lá Eu já botei dois aqui Já botei dois aqui Agora eu tenho cinco Note que tem uma briga aqui Tem uma briga aqui E aqui ninguém está brigando Então eu sempre vou Pro lado que ninguém está brigando Outra parada também Tá, eu vou pôr aqui Vou pôr oito aqui Não queria pôr oito aqui Vou deixar uns dois aqui Pra mim ir fortalecendo aqui Beleza Agora eu vou tacar aqui Vou tacar Quem está mais forte É o azul Pra você ver Ou o verde O verde Na minha concepção Está mais forte Porque ele pode conquistar Aqui e ganhar cinco O azul não ganha nada Então eu vou tacar o verde Aqui eu vou mover Três Vou mover três Aí eu continuo Posso continuar atacando Vou atacar o vermelho Pronto, acabou Posso até atacar aqui Vou atacar aqui Depois eu movo dois pra cá Não consegui Tá vendo? Agora eu encerro meu turno Vou mover três pra cá Três, isso Sempre bom deixar um aqui Porque você viu que eu ataquei Daqui pra cá E daqui pra cá Então eu deixo três aqui Porque se ele atacar aqui Ele vai atacar E vai mover três Aí ele ataca com dois Aí ele sempre vai perder Provavelmente sempre vai perder Então aqui eu já vou encerrar Meu turno Eu já ganhei meu território aqui Garanto minhas cartas Fico de olho nesses camaradas Por enquanto Por enquanto ninguém vai me atacar Então eu vou pôr dois aqui Ok Aqui eu vou pôr dois Um aqui E outro aqui Ok E agora Eu vou Vou pôr uns Três aqui Eu vou pôr quatro aqui Ok Vou pôr o resto aqui Ok Então vamos lá Vamos ver se eu consigo Atacar Aqui ó Consegui com dois Vou tentar com dois aqui Pronto Consegui Opa Não encerra não Vou tentar na África Aqui ó Movo Vou mover Vou mover três Vai que o vermelho Resolve me atacar Poderia fazer uma troca Poderia Ó Argélia Tá vendo que a Califórnia Eu tenho aqui Eu posso ter aqui também Então eu vou fazer questão De ter ela Que aí eu já consigo trocar Eu não gosto de fazer a troca Agora não ó Eu nem sei Tá na segunda troca ainda Então eu não vou fazer a troca não Encerro O verde já tá Grandão ó O verde ó Tem que tomar cuidado com ele Qualquer coisa Ele já Ele deve me Atacar aqui ó Porque ele vai Já conquista cinco E já faz a troca Ó Falei Ele foi com um monte de soldado Mas Não foi muito não Agora eu sou obrigado A fazer troca Tá vendo É Deixa eu ver aqui ó Eu vou colocar na Venezuela Egito Olha que legal Moscou 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 não tem Beleza Eu poderia ter Venezuela Argélia 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 eu tinha Tá vendo Mas vou trocar assim Beleza Agora eu tenho 23 soldados Ó Dois eu vou pôr aqui Ó o amarelo Tá ficando fortão aqui em cima Ó vou pôr um aqui E um aqui Beleza Agora eu tenho 19 soldados Aqui eu vou pôr uns Uns 10 Não aqui eu não vou pôr muito não Porque eu posso mover aqui pra cá Ó Pôr só cinco Beleza Que agora eu vou dar uma fortalecida Legal ó Ó Aqui eu vou atacar aqui Vou mover três Ó Aqui eu vou Eu vou sacanear o verde Porque ele me sacaneou Se eu não tivesse sacaneado Eu não ia sacanear ele ó Pronto O vermelho O vermelho Se eu acabar com a vida do vermelho Eu ganho as cartas dele Pode ser interessante Mas eu não vou conseguir Porque tem dois aqui Se tivesse um aqui Talvez eu conseguiria Mas não é interessante fazer isso agora Vou encerrar meu ataque Vou mover minhas cartinhas ó Vou mover três Pra cá Aqui eu vou mover mais um Ó Por garantia Aqui ó Vou mover mais uma Beleza Aqui agora eu vou mover ó Deixar só dois As cartas é o seguinte Quando eu tenho a carta aqui Igual a argela Eu tenho ela agora Quando eu faço a troca E eu tenho aquele território Eu ganho duas Dois exércitos Pra aquela região Então é bom fazer troca Vendo os exércitos que você tem Os territórios Ó Vou encerrar Ó Note que eu sou mais forte Aqui ó Eu conquistei América do Sul Ganho dois A África ganho três E a Oceania ganho mais dois Só falta conquistar aqui em cima né Eu poderia focar aqui em cima né Ó Vou pôr dois aqui hein Vou pôr três aqui ó Sempre eu ponho Vou equivaler a skin Pronto Mais dois aqui Um aqui Outro aqui Beleza Dá pra me conquistar o mundo Cara Ele tomou aqui de volta Eu posso tomar dele de volta Tem que tomar cuidado Esses exércitos assim ó Vai ficando cada vez mais forte Com as trocas Ó Ó Eu posso fazer três trocas Ah lá Tem uma carta coringa ó Acho que eu vou até fazer essa troca aqui Eu vou ganhar quinze exércitos Não vou fazê-la agora Eu tenho que fortalecer meu Minha parada O máximo que eu puder agora Porque eles vão fazer troca E vão me atacar Então É preferível proteger O amarelinho ó Tá vendo ele tá brigando muito aqui ó Vou deixar ele Vou furar só o verde aqui ó O verde é o único que pode ganhar exército Vou ver esse três pra lá ó Pronto Vou encerrar meu ataque Deixa eu atacar aqui também ó Ó Pronto Aqui eu posso encerrar Não vou nem mover nada Porque se ele atacar aqui Ele não vai conseguir furar esse aqui não Encerrar Beleza ó Viu que não me atacou Ninguém representa perigo né Olha lá Eu posso trocar Ó Sétima troca ó Vinte exércitos Eu vou segurar isso aqui Por enquanto Porque eu tô tranquilo Então eu vou pôr dois aqui ó Ok Aqui eu vou pôr os três aqui Aqui eu vou pôr os dois aqui Ok Agora é o seguinte Eu tenho oito exércitos Bom Aí eu começo a fortalecer aqui em cima ó Acho que eu vou só jogar aqui agora ó Vou atacar aqui ó Vou mover três exércitos Pronto Encerro meu ataque E assim eu vou ganhando mais força É o melhor jeito De ganhar Agora eu sou obrigado a fazer troca Sétima troca né Então vamos lá Vou dar sem preferência Para os que eu tenho Então eu tenho aqui ó Argélia Posso trocar aqui Vietnã Cadê o Vietnã Vietnã tem aqui Eu poderia conquistar o Vietnã Então eu vou pegar o Peru aqui ó Isso aqui Ó Vou trocar Ganhei vinte exércitos Então dois aqui ó Beleza Aqui eu tô ficando cada vez mais forte ó Vou pôr aqui Aqui o azul deu uma descida Para não entrar aqui ó Agora eu tenho vinte e oito exércitos Vinte e oito Aqui eu vou dar uma fortalecida legal ó Eu sei que esses caras vão querer invadir meu território Vou pôr vinte aqui ó Aqui eu vou pôr quinze ó Aqui eu vou pôr só quinze Beleza Aqui ó Acho que eu vou pôr o resto aqui ó Vou ver se eu consigo Parar o verde aqui ó Pronto Aqui eu tô mais ou menos tranquilo também Encerro o ataque Posso encerrar o ataque Continuar Às vezes também Se você não Ó Deu bom hein Deu bom Dois aqui ó Ok Aqui eu vou pôr agora Sempre eu vou pôr aqui nessa parada aqui Aqui eu acho que ninguém representa o perigo não Ó nove exército Ó devagarinho eu vou ganhando aqui esse espaço aqui Então aqui eu vou fortalecer Eu vou dar uma catucada nesse amarelo aqui ó Aqui e no verde ó Ok Agora eu vou aqui pra cima Vou mover três ó E aqui eu vou mover três também Pronto Tô tranquilo aqui também E vou encerrar Poderia até atacar aqui Mas ó Olha o amarelo como é que tá forte Tá vendo Ó ele tá fortão Tá vendo Muito forte Se ele mover Uma hora ele chega aqui Então tem que Tem que ficar esperto Vamos encerrar Ó Ele tá movendo Tá vendo Ele vai me mover pra Europa Provavelmente Então eu vou pôr dois aqui ó Ok Viu que ele moveu tudo aqui pra cima Ou tentou me atacar aqui ó Vou ver pra cá ó Ok Aqui eu vou pôr aqui ó Ok Tenho dez peças Aqui se ele vier mesmo pra cá Eu vou embora Eu me recuo aqui Por quê? Eu não vou perder peça Pra Pra essa grande peça não Eu vou atacando ele por trás Então aqui por exemplo Eu vou tentar conquistar a Europa ó Que eu já vou expulsando o verde daqui Eu acho que o verde já dá pra me expulsar ele agora ó É Vamos fortalecer esse aqui ó Aqui eu vou Fortalecer também Que eu acho que o azul já tá indo embora Então eu vou atacar aqui ó Movo tudo Beleza Ó aqui eu vou atacar aqui ó Movo tudo Beleza Aqui ele vai me atacar aqui Certo? Então eu vou mover esse Não, peraí É Vou aproveitar que ele vai subir Lá em cima ó E vou subindo aqui também ó Enfraquecendo ele na quantidade Aqui eu já vou encerrar Poderia até atacar o verde aqui né Acho que eu vou fazer isso Eu vou deixar o azul aqui Porque se o azul for eliminado aqui Eu cabo com ele aqui Então vamos lá Encerrar Agora eu vou mover ó Aqui eu já vou dividir ó Vou pôr 5 aqui Pôr aqui também ó É... Acho que eu vou até mandar mais ó Vou mandar 2 pra cá E 2 pra cá ó Porque ele não consegue me atacar Agora Esse que eu vou mover só 3 pra cá Beleza Aqui ele pode me atacar Com 7 capaz dele perder Mas ele deve trazer pra cá esses soldados Então vou precisar fortalecer aqui Então eu já vou Juntar meus soldados Todos ali ó Ó Vamos juntar ali ó Vou 3 aqui Da próxima vez eu movo isso aqui pra lá Beleza Aqui eu mantenho forte Vou pôr aqui 6 Aqui Aqui Deixa assim Aí acabou Agora eu não vou mexer mais nada Ah eu vou mover isso aqui pra cima Ok Aqui também eu posso mover Vou precisar de soldado Então cada jogada Ó 32 olha Viu? Ó Ficou fortão Agora eu troco Olha que legal Eu vou trocar aqui ó Califórnia Nova York Ixi não dá pra trocar Vou ter que colocar esse aqui ó Eu nem sei o que que é E esse aqui também Labrador não tem Pronto Já ganhei Olha quantos exércitos eu tenho O azul Um soldado O vermelho foi embora Entendendo? Aqui talvez com esses 53 soldados aqui Que não é 53 Porque tá contando aqui ó Então tem que ficar muito esperto Com esses Ataques Viu que ele me atacou aqui ó Aqui pra me atacar esse 18 aqui Eu vou ter que colocar muitos soldados Muitos Muitos mesmo Pra não Pra não perder mesmo ó Então eu vou atacar aqui Ó Ok Aqui eu já vou aproveitar e atacar ó Ok E aqui também Eu já vou atacar ele aqui ó Opa Clica Ó Pronto Já tô mais resguardado aqui em cima Aqui eu posso encerrar o ataque Eu só vou mover aqui ó Pra cá Um pouco Pra me proteger agora Vou deixar só 3 aqui embaixo ó Por isso que é legal você acumulando soldado ó Pera aí Aqui ó Aqui ó Aqui eu vou deixar só 2 Beleza Aqui ó Já vou subindo tudo aqui ó Ok Aqui eu vou Deixar só 3 Não Deixou só 7 Tá bom Aqui vai dar uma enfraquecida nele Espero eu Deixar só 3 aqui na Na Venezuela Bom Aqui ó Aqui eu vou fazer um ataque Depois eu faço ó Encerrar Olha Nossa Que guerra Que guerra Que guerra Ó Beleza ó 3 aqui Ó 2 aqui né Agora 3 aqui ó Beleza 3 aqui Aqui foi 5 Aqui foi 5 quer dizer Tô viajando Cabeça tá lá na frente 2 aqui Tem 12 agora 12 Eu acho que o amarelinho Acho que o verde quase que dava pra acabar Ó O que que eu vou fazer? Deixa eu ver se tem uma coisa ó Vou conquistar o Vietnã aqui É só vou ter uma carta E Nova York aqui ó Esse aqui não dá Olha 40 soldados Eu tenho que ficar esperto com esse azul Tá vendo? Aqui também ó O verde Eles tão fazendo troca Eles vão ficando mais forte Então esse jogo é legal Porque é uma hora Dá pra virar o jogo Entendeu? Uma hora o jogo vira Então vou fortalecer Aqui eu tenho que atacar ó Aqui tá tranquilo ó Atacar aqui Com 20 soldados Aqui ó Quando tá assim igual Eu tenho que pôr outro soldado aqui cara Senão eu vou perder Beleza Então vamos lá Ataque Vou atacar aqui ó Vou ver 3 Por garantia Aqui também eu posso até Fazer um tour aqui Mas não vou fazer não Eu tô jogando praticamente Contra os Em várias frentes Tá vendo? Contra o amarelo aqui Contra o verde aqui ó O verde eu vou dar enfraquecido Nesse também ó Vou ver 3 ó Ó Querendo ou não Eu tô ganhando espaço aqui também Ó Vou atacar aqui ó Pronto Agora eu vou encerrar meu ataque Deixa eu ver É Vou encerrar meu ataque E vou fazer minhas movimentações Ó Aqui eu vou mover Vou deixar só 3 Opa Beleza Aqui eu vou mover 2 pra cá ó De uma vez Beleza Aqui eu vou mover Deixar só 3 ó Aqui eu vou mover Deixar só 3 Ok Aqui eu vou mover Esse 1 pra cá ó Não faz diferença Aqui eu vou deixar só 3 também ó Pra fortalecer Tipo Qualquer hora Eles vão me atacar aqui também Aqui Tá beleza Aqui Aqui eu vou mover mais ó 9 Aqui eu vou deixar 9 também Posso até deixar 10 aqui ó E 10 aqui Beleza Beleza Aqui eu não vou mover nada não Acho que eu tô tranquilo Agora eu vou encerrar meu turno E vamos aguardar a pancadaria Ó Os 10 aqui foi embora Ó 56 Vamos lá 3 aqui Pelo menos eu tô ganhando meus Soldadinhos né 5 aqui 3 aqui ó Vou pôr tudo aqui Aqui eu vou ganhar Ganhei 2 ó Vou pôr 2 aqui Beleza Eu acho que o verde Eu já Deixa eu ver se eu tenho como trocar as cartas Vamos lá Nova York Austrália E Vietnã Pronto 68 Eu já vou acabar com o verde Que é menos 1 Pra mim dar trabalho E outra que eu vou ganhar as cartas deles Então Eu vou deixar os dois brigar aqui em cima Ó Vou ver se eu provoco a briga dos dois Aqui ó No verde Como tem 8 Vou pôr aqui 20 Quanto mais eu pôr melhor Deixar 40 Que eu acho que dá pra ganhar aqui e aqui Beleza Aqui eu vou fortalecer O máximo que eu puder Ó Ó O máximo que eu puder Vamos lá Os ataques Ó Aqui era fato que eu ia ganhar mesmo Ó Pronto Derrubei o verde Aí eu ganho a carta dele Ganho as cartas verde Ó Foi eliminado Suas cartas foram transferidas Para o jogador cinza Nem deve aparecer aí É Vou mover 3 soldados Olha lá Agora eu tenho 5 cartas Ó Que legal Tá vendo Estratégica Estratégia Atacar o verde ali E tipo Aqui eu ia sacrificar Mas como não tem outro lugar para jogar Posso continuar atacando Posso continuar atacando Acho que eu vou atacar aqui Por garantia Vou mover Vou deixar só 3 ali Deixa eu ver aqui Aqui também eu vou dividir esse 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 camarada aqui também Aqui Aqui eu já posso até atacar o azul Porque o azul já está lá em cima Vamos lá Vamos fazer o máximo de ataque Que eu puder aqui Vamos lá Vamos aproveitar e fazer o máximo De ataque Que eu puder Encerrar Agora vamos mover Vamos mover Aqui eu vou dividir Por garantia Vou deixar dividido ali 26 para cada lado Beleza Posso até subir esses aqui também Eu posso subir tudo Aqui também eu vou subir tudo Aqui Olha Você viu Como é que eu juntei soldado aqui Vou subir tudo para cá também Só clicar aqui Segurar Subir tudo Então eu subi tudo Subi tudo Agora tipo Aqui eu vou subir tudo também Aqui deixa eu ver Aqui não tem como subir mais não Aqui ó Vou passar tudo para cá Só dois Não dá para mover infinitamente não Só move A quantidade Que meio que dá né Beleza Deixa eu ver Aqui eu acho que já está tranquilo É Tá bom Aqui eu vou subir um bocado Vou deixar só três Isso Vamos lá Mais uns dois Três turnos Eu ganho Ó Tentou Tentou Não conseguiu Agora eu tenho que trocar Brasil É Deixa eu ver aqui ó Inglaterra E Alemanha 88 soldados Eu acho que agora dá para brincar com esses camaradas Vamos lá Vamos lá Pôr no Brasil Ó Dois aqui Cinco aqui Três aqui E dois aqui Beleza Agora Eu tenho 76 Cara 76 Tá para mim Ó 76 Não preciso nem muito Deixar uns 58 aqui Aqui ó Vou pôr um montão aqui ó Aqui eu acho que está bom Deixa eu ver Esse daqui Esse aqui Ataca aqui ó Um ponço Quinze aqui Aqui eu nem precisava pôr Vou pôr aqui em cima Para garantir Um ponço Vou pôr aqui o restante Para reduzir ao máximo Os soldados Então vamos lá Aqui eu vou atacar com três Movo três Aqui eu Ataco Movo três Aqui eu ataco Movo três Aqui eu ataco Movo três Beleza Ó Aqui eu vou tentar dar um ataque Consegui Não gosto de tacar com pouca carta não Por isso que eu vou juntando Vamos ver se eu acabo o jogo agora hein Ó Movo três Eu acho que acabou o jogo hein Vamos ver aí Acho que acabou hein Ganhei as cartas aqui ó Amarelo E aqui agora para finalizar ó Pronto Conquistei o mundo E tipo E ganhei o jogo né Vamos mover três aqui Olha lá Vitória do cinza Beleza Viu que legal Vamos finalizar aí Jogo maneiro Ó Ganhei Então é isso aí galera Valeu Tchau Tchau Tchau